Não, então vai buscar. Deputados que registram a presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o teor da resolução SESP, número 18, de 25 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normativas para o atendimento e tratamento da pessoa LGBT no âmbito do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 10.916-2018, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, em que requer que seja formulado o voto e congratulações com o senhor Alessandro Amaro da Mata, delegado de Polícia Civil, pela realização da operação Juízo Final, em Muriaé, em outubro de 2017, em votação e requerimento, os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de minha autoria e assinatura conjunta com outros deputados. Vossa Excelência tem a palavra. O primeiro requerimento, os deputados João Leite e Sargento Rodrigues, que subscrevem, requerem a Vossa Excelência os termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater a atuação da polícia legislativa desta Casa, tendo em vista, em especial, seu efetivo, treinamento, suporte logístico e estratégico. No último dia 23 de maio de 2018, este parlamentar, que se encontrava no Salão de Café, presenciou um tumulto provocado por um homem que portava um canivete, Laura, você diminuiu as facas aqui, né, Laura? Que portava dois canivetes, uma chave de fenda e uma faca de tamanho considerável. Apesar de devidamente contido pela polícia legislativa, o fato demonstrou a necessidade de haver maior controle da entrada de pessoas no prédio da LMG. Em outra recente ocasião, professores que acompanhavam a tramitação da PEC 49 de 2018 agrediram uma policial legislativa que fazia escolta deste parlamentar e do deputado João Leite ao sair do plenarinho, onde ocorreria a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Desde 2016, quando um grupo de moradores da Ocupação Ilha Rosa, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, ingressou ao escritório da presidência da LMG. Laura, onde é que se arrumou o escritório, Laura? Ao gabinete da presidência, a polícia legislativa tem se debruçado sob o assunto, que ensejou, inclusive, a elaboração de estudos e propostas para o controle de ingressos e circulação de pessoas na dependência dessa casa. Trata-se, portanto, de tema de suma importância, cujo debate visa evitar que tragédias, como a ocorrida na Câmara dos Vereadores de Contagem, no dia 16 de maio de 2018, venha a ocorrer também nessa casa legislativa, assim, diante da gravidade do exposto, quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Apenas ilustrando ainda, o fato ocorrido na cidade de Contagem, na Câmara Municipal, foi o homicídio contra uma secretária de um vereador naquela casa. Portanto, é necessário, deputado João Leite, deputado Cabo Júlio, que nós façamos aqui um debate, trazendo, inclusive, os policiais legislativos, como convidados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para que eles possam trazer aqui, já que é uma casa que tem um fluxo muito maior do que o Legislativo Estadual de Minas Gerais, possamos trazer aqui pessoas com vasta experiência e mostrar, deputado João Leite, que já há praticamente quase 100% de todos os prédios públicos, inclusive dos demais poderes e órgãos, já exerce um controle muito mais rigoroso da entrada de pessoas. Isso ocorre no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Justiça do Estado, no Ministério Público Estadual, até a própria CEMIC, até nós, parlamentares, para adentrar o prédio da CEMIC, há um controle rigorosíssimo na identificação, e, inclusive, se o parlamentar está agendado ou não com alguém daquela empresa. Ou seja, se nós que somos deputados, em pleno exercício do mandato, passamos por uma identificação, eu diria, minuciosa, para adentrar o prédio de uma estatal, é necessário que a Assembleia de Minas tome um pouco mais de cuidado na identificação e no controle e saída de pessoas que circulam as dependências da Assembleia. E a Comissão de Segurança Pública é a comissão permanente para fazer esse debate. Não perpassa aqui, deputado João Leite e deputado Cabo Júlio, apenas por uma decisão das diretorias da Assembleia. É necessário que nós, deputados, tenhamos envolvidos. Afinal de contas, tudo aquilo que acontece aqui na Assembleia, ou não acontece, a responsabilidade sobrecai em cima dos deputados. Por isso, aportamos este requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Vossa Excelência tem a palavra. Os demais requerimentos tratam da audiência pública que debateu aqui a atuação do GAECO na cidade, no município de Uberlândia. Atuação desenvolvida pelo GAECO. GAECO, órgão integrante de atuação, de combate ao crime organizado do Ministério Público. Os deputados que subscrevem, deputados Sargento Rodrigues e Arnaldo Silva, requerem, nos termos regimentais, seja encaminhada ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, as notas taquigráficas da 13ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de abater a atuação em procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, no município de Uberlândia, que se insere diretamente no campo de interesse de segurança pública. Segundo requerimento, que seja encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, a corregidoria do Ministério Público de Minas Gerais, as notas taquigráficas dessa comissão, que teve por finalidade de debater a atuação e procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO de Uberlândia, que se insere diretamente no campo de interesse da segurança pública, bem como o áudio e vídeo da referida audiência pública para conhecimento e providências disciplinares relacionadas à atuação e procedimentos adotados pelo GAECO no município de Uberlândia. Outro requerimento, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania, pedido de providência para escoltar e incluir no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, provida o senhor Éric Conceição Menezes, tendo em vista seus relatos relacionados à atuação e procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, considerando o seu depoimento durante o trabalho da comissão. Outro requerimento, seja encaminhada ao presidente do Sindicato Servidores da Polícia Civil, o Sindipol, também à Associação dos Delegados de Polícia e também ao Sindepo Minas, nota estaque gráfica da 13ª reunião que teve, 13ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de abater a atuação dos procedimentos do GAECO e também áudio e vídeo. Eu gostaria que a assessoria incluísse aqui à Associação dos Delegados e também à questão do áudio e vídeo. Também que sejam encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça, ao Dr. Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Dr. Sérgio Henrique Cordeiro Caldas, juiz auxiliar da Corredoria-Geral do Tribunal de Justiça, ao presidente dos sindicatos e delegados de Polícia Civil de Minas Gerais, o Sindepo Minas, nota estaque gráfica da 13ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de abater a atuação e procedimentos. Também o áudio e vídeo da referida audiência pública. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação os requerimentos, um a um, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos. Devolvo a vossa excelência. Sobre a mesa, requerimentos assinados pelo deputado Cabo Júlio, Paulo Guedes e Tadeuzinho. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública dessa comissão com a convocação do comandante-geral da Polícia Militar para obter esclarecimento sobre as políticas públicas de segurança que serão adotadas pelo novo comandante-geral da Polícia Militar, pelo novo comandante-a-10 para a primeira região da Polícia Militar, localizada no norte de Minas Gerais. Em votação o requerimento, os deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, deputado João Leite. Senhor presidente, eu permaneci até agora para votar os requerimentos e queria muito estar também nessa audiência que tratará essa agressão contra as agentes sócio-educativas, queria aqui lamentar a ausência do governo. Esse é um governo ausente em todas as situações, lamentavelmente, mas eu queria estar do lado das agentes sócio-educativas, da dignidade delas, mas o presidente da Assembleia acaba de convocar uma reunião dos líderes. Eu sou vice-líder da oposição e eu terei que me deslocar para representar a oposição nessa reunião com o presidente da Assembleia. Peço desculpas às agentes sócio-educativas, mas podem contar com o apoio desse deputado. Obrigado, presidente. A presidência agradece ao deputado João Leite. A presidência agradece à presença do deputado João Leite. A presidência gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor Alex Batista, presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Sócio-Educativo do Estado de Minas Gerais, Sindicato Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento. Para que nós não ficamos, possamos ficar prejudicados na nossa audiência pública, o melhor seria que a gente fizesse a remarcação dessa audiência pública. Eu não tenho problema nenhum de permanecer aqui e eu vi quantas de vocês forem necessárias. Para mim não há problema nenhum. O que eu vejo de prejuízo é que vocês reforçarão uma denúncia que nós já temos conhecimento, que subsidiou o requerimento. Nós sabemos do que vocês estão passando, mas se o Executivo não se encontra aqui e a alegação quando a assessoria fez o convite é que hoje seria ponto facultativo para o Estado. Essa foi a alegação do Governo do Estado para não remeter, para não mandar aqui os seus representantes. Eu entendo, eu entendo, pela experiência que nós temos aqui à frente dos trabalhos, que a audiência pública ficaria prejudicada, porque nós teríamos apenas a fala de vocês aqui e do presidente do sindicato, ao passo que poderíamos ter aqui a fala também do Poder Executivo, que é necessário. Inclusive eu trouxe aqui, a favor de vocês, uma decisão recente do Distrito Federal em relação à matéria, uma decisão judicial que agregará e muito àquilo que vocês estão defendendo. Não é possível que nós tenhamos uma resolução, e aí como sempre o Executivo, sempre passando por cima dos atos do Legislativo, querendo definir alguma atribuição de servidor e impor a atribuição através de resolução. Olha, se o governo quer fazer isso, ele mande à casa um projeto de lei delineando as atribuições de vocês e, se for o caso, até tipificando conduta e prescrevendo sanção. Mas isso tem que ser por lei e não a resolução. Eu quero deixar muito claro, para todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, que eu não tenho nenhum problema, e pelo que eu conversei com as nossas agentes socioeducativos, também elas não têm nenhum problema com orientação sexual de quem quer que seja. Cada um tem a sua orientação sexual que deseja, e isso deve ser respeitado, principalmente sob o aspecto da questão como direito fundamental, como direito do ser humano. Isso todos nós estamos pacificamente resolvidos, sindicato, deputados, mas, a partir daí, determinar que um agente socioeducativo dê uma revista minuciosa num travesti adolescente, isso aí é outra história e ela passa a afetar, passa a afetar a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada e também os direitos e garantias fundamentais que o servidor público tem direito e, nesse caso, são as nossas agentes. Então, nesse sentido, eu queria deixar isso claro. caso uma de vocês queira, uma de vocês, adentrar o plenarinho para que a gente possa ouvir apenas uma nesse momento e remarcar em conjunto com vocês uma nova data, nós estamos aqui para poder fazer isso. Escolha aí uma de vocês para que a gente aqui não tenha a audiência prejudicada. Com a palavra o vice-presidente da comissão. Bem, gente, primeiro eu quero saudar os agentes e as agentes que se mobilizaram com essa luta. Eu recebi da Thais, logo semana passada, retrasada, essa indignação em nome das agentes. Imediatamente já, digamos assim, comecei um bate-boca interno. Eu até mandei cópia para você, até pedi que apenas você lesse e não reproduzisse para ninguém sobre esse assunto internamente na secretaria, dizendo que a decisão que foi tomada foi uma decisão sem ouvir os asses profissionais, sem ouvir as pessoas que participam do alcance dessa decisão. E cheguei com um dos secretários, os subsecretários, a fazer uma seguinte indagação. Bem, quando alguém é submetido a uma revista, o que se busca com essa revista? se busca não permitir que alguém adentre com algo proibido, ou como seja substância entorpecente, seja arma. Então, quem tenta entrar com isso, tenta violar a regra, violar. E a agente ou agente está ali em nome do Estado para tentar fazer cumprir a regra. E há um confronto aí. Logo nesse confronto, as agentes, e aí isso serve para toda a segurança pública, para qualquer servidor, independente do gênero de ser homem ou mulher, sempre trabalha com supremacia de força. E aí eu entendo e não quero entrar na discussão de gênero, acho que cada um tem a sua escolha pessoal, e mesmo os que não concordem, têm a obrigação de respeitar. O que se discute aqui é um adolescente, às vezes 17 anos, com um corpo muito mais forte do que uma agente, ser submetido por alguém que não tem supremacia de força. E isso serve também para os homens, quando muitas vezes uma viatura policial, e essa orientação não se pode, uma viatura policial abordar alguém sem a supremacia de força. Então, essa é a primeira discussão, de que o Estado, seja ele em qualquer circunstância, trabalha com supremacia de força. A segunda coisa é a questão, e aí ela é de fórum muito íntimo, e ela tem uma afeta dignidade da gente. Então, tudo bem, onde as pessoas que querem adentrar, principalmente droga, num presídio, escondem isso? Escondem nas partes mais íntimas possíveis para ficar mais escondido. Então, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos dizendo o seguinte, não, o agente masculino não pode fazer essa revista íntima, porque isso afeta talvez a dignidade daquele menor, LGBT, o que for, ok. Ah, então quer dizer que a agente feminina pode, e a dignidade dela não se está em jogo. Então, essa é a discussão, quer dizer, a gente tem que respeitar a do outro, mas o outro também não se preocupa em respeitar a minha. Então, nós vamos ficar nesse confronto, e a gente já tem decisões judiciais, a gente tem até portarias federais, tem manuais que falam isso. Então, por que se chegou a essa conclusão que não adianta a gente fazer uma audiência pública como se propôs fazer? Porque quem precisa ouvir para tomar decisões, infelizmente, não está aqui. O secretário, e eu tive uma conversa longa com ele, disse, olha, já mandei reavaliar, mas essa reavaliação precisa ter efeito imediato, e rápido nisso. Então, imediatamente já entrei no circuito quanto a isso, coloquei também indignação, mas eu acho que fazer na audiência pública, da gente falando para a gente mesmo, nós vamos ficar rodando a informação para aqueles que já sabem dela. Nós precisamos que a secretaria esteja aqui para ouvir qual é o impacto da decisão deles lá, que afetam a vida de vocês, para que saiam daqui com o compromisso de remodelar isso. Então, por isso que o presidente colocou uma colega para falar e pedir desculpa a vocês, que nós estamos aqui, o Estado Executivo é que não veio para ouvir. Aquelas pessoas que têm a condição de imediatamente tomar uma decisão contra isso, não vieram. Ou seja porque não tem gasolina, ou porque não quiseram vir, ou porque correram de vir, ou porque é ponto facultativo. Porque é ponto facultativo, mas nós estamos aqui, pô. Nós estamos aqui. Então, eu acho que vai se marcar uma nova audiência para que eles venham e ouçam vocês. Aqui é a casa onde qualquer servidor pode falar e aí aquelas pessoas do Executivo precisam ouvir e entender. Porque, às vezes, uma decisão lá na frieza da caneta não se tem ideia do impacto que ela causa na vida das pessoas. Então, imagino um jovem, transgênero de 17 anos, 1,90m de altura, forte, tomando uma geral da Thaís ali, pequenininha, 1,40m, 40kg, aí, de repente, ela descobre alguma coisa. Ela descobre, por exemplo, algo ilícito ali. E aí, como é que vai ficar isso? Será que vai haver reação? Será que aquela gente tem supremacia de força para isso? Então, essas questões que precisam discutir. Precisam discutir e chegar a um bom senso onde se respeita a dignidade daquele jovem internado e que não está se tirando direito deles. A gente quer criar um equilíbrio nessa correlação. Lembrando que vocês representam o Estado e o Estado só trabalha com supremacia de força. Então, nós vamos marcar uma outra audiência para que o Executivo venha. Se não vier, a gente chama e convoca o que for. Mas nós precisamos que eles ouçam e tenham entendimento daquela decisão do impacto que ela traz. Então, queria saudar vocês pela luta, pela mobilização e pela organização. Sejam muito bem-vindas. Presidência, conforme havia dito, vamos deixar aqui bem explícito que a audiência está prejudicada pela ausência e a irresponsabilidade dos representantes do Poder Executivo. E nós convidamos quem deu uma olhada no site da Assembleia todos os diretores onde tem a presença da agente sócio-educativa. Todos foram convidados exatamente para que eles viessem aqui poder explicar de onde partiu essa ideia maluca, quem foi o inventor dessa resolução, número 18, porque eu quero saber quem é o pai dessa resolução, quem é o maluco, porque talvez se ele tivesse uma esposa, uma noiva, uma namorada, servindo na condição de agente feminina, agente sócio-educativo, e que precisasse dar uma busca minuciosa num adolescente travesti, e essa busca minuciosa, para quem não sabe aqui, e para quem não conhece, o revistado tem que ficar nu, tem que ficar absolutamente nu, e muitas vezes, e ele tem que agachar, virar de costa, mostrar a glande, mostrar a glande, cabeça do pênis, levantar a cabeça do pênis, inclusive, isso eu vou deixar para você mesmo explicar, Aline, para que as pessoas que estejam aqui, porque já que eles não vieram, já que eles não vieram, você explica, para saber se isso não é constrangedor para você, enquanto uma agente feminina, porque é muito simples, o que a gente vê aqui, é que o pessoal do executivo, eles trancam em uma sala, e falam assim, ah, hoje eu vou criar uma lei, então ali, num ato solitário, falam assim, eu vou criar uma lei hoje, e vou impor a administração pública, e lá fazem uma resolução, nós aqui da Comissão de Segurança Pública, nós estamos bem acostumados com isso, porque coronéis da Polícia Militar e do Bombeiro, são os eros e vezeiros dessa prática, eles falam assim, não, agora eu vou falar aqui, como é que o soldado, o cabo, o sargento, tem que agir, aí criam um memorando, eles adoram o memorando, como se coronel fosse legislador, porque a própria lei estadual, diz claramente, e sem falar dos dispositivos da Constituição, quer edificar conduto e prescrever sanção, quer impor algum comportamento, alguém que seja feito por lei, só que quando nós falamos lei, ali nós estamos falando de norma geral abstrata, votada por parlamento, discutida na CCJ, na Comissão de Segurança, administração pública, votada em primeiro turno, em segundo turno, por que que muitas vezes a gente aprova uma lei, que é vetada pelo governo, e o veto é mantido, ou é derrubado, é para mostrar a própria dificuldade, a complexidade de uma aprovação de uma lei, tem projetos aqui, eu levei 12 anos, para aprovar uma emenda constitucional, a emenda constitucional 91, que aboliu toda, e qualquer votação secreta, no âmbito da Assembleia, eu levei 12 anos, e aí, chega um secretário, um diretor, um superintendente, um diretor de presídio, e fala assim, não, hoje eu estou com vontade de legislar, e aí pega a caneta, e acha que vai legislar, então, a orientação que eu dei a vocês, permanece inalterada, não cumpra, não cumpra, de forma nenhuma, essa resolução, e qualquer um que fizer, mande fazer por escrito, porque aí você tem documento, para acionar o cidadão, inclusive por danos morais, inclusive por danos morais. Deixa eu pegar só uma vírgula aqui, perfeitamente. Vou dar um exemplo, de algumas coisas loucas existem ainda, eu tive que intervir, acho que ontem, anteontem, porque teve um diretor, que decidiu que agora, o servidor ia trabalhar 48 horas ininterrupta, não, a escala agora vai mudar, não tem ônibus, você vai trabalhar 48 horas direto, eu já trabalhei, numa escala de 24 horas, direto, depois da 13ª hora, se o pau quebrar, você está moído, com 24 horas, você está um zumbi, com o olho assim, arregalado, o cidadão decidiu, que o povo ia trabalhar 48 horas ininterruptas, eu tive que intervir, falar camarada, você está louco, ah, mas não, gente, não é problema do servidor, que não tem ônibus, não tem gasolina, ele vai ficar ali, mas não vai ficar, aí interviram e mudaram o negócio lá, então tem umas coisas, isso que o presidente falou, camarada toma a decisão lá na caneta, ele não é legislador, porque aqui para uma lei ser votada, ela é discutida, na comissão da legalidade, na Constituição de Justiça, no impacto de mérito, ela vai e volta, debate, o cidadão toma uma decisão e fala assim, ah, agora eu não sou legislador, agora eu sou semideus, não vou fazer, aí você tem que intervir, às vezes até desmoralizar o caboclo, não é o caso, às vezes a intenção é até boa, mas é umas coisas malucas, então é, essa decisão, e a menina me falou uma coisa em off aqui, ela vai falar ali, que eu achei muito louco, muito louco, as pessoas precisam ter ideia do impacto dessas coisas, nós estamos discutindo dignidade, tudo bem, mas dignidade não é uma coisa unilateral não, ela tem a dignidade do servidor também, o servidor não é esparro de ninguém não, ou esparrem de alguém, a gente tem que avaliar o impacto, então tem coisas que eu escutei em off aqui, que eu estou abismado, então, só essa consideração de aberrações, que o poder público às vezes faz, como se fosse, mais do que o legislador, porque o legislador tem que se pautar pela legalidade, às vezes um ato normativo interno, a gente não tem legalidade nenhuma, e faz, ah, vamos ver se dá certo. Eu me lembro aqui, só para fazer a última ilustração, o tenente, o primeiro tenente, na cidade de São Pedro dos Ferros, ele baixou, ele era comandando o pelotão, ele baixou um memorando, proibindo o policial militar, ausentar-se do município, no dia de folga, sem autorização por escrito. Para vocês terem a noção do que a administração pública é capaz de fazer. Ele baixou uma ordem, um memorando do pelotão. Essa cultura, é uma cultura que está impregnada em toda a administração pública, toda ela. Quartel, isso é mais, isso aflora mais, porque o coronel tem essa, ele acha que o quartel, o batalhão, é um feudo, da época medieval. E o senhor feudal podia tudo, ele julgava, ele fazia as leis, ele falava quem plantava, quem colhia, o quanto que você podia comer daquela colheta, quem entrava dentro do feudo, quem saía, tudo era ele. Então, o comandante de batalhão, o coronel da PM, aqui em Minas, sempre teve esse pensamento. E isso acaba sendo difundido entre os demais patentes. Por isso que o tenente, em pleno vigor do livre direito, de locomoção, prausa Petra, o tenente, e isso não tem, tem muito tempo não, isso deve ter o quê? Oito anos no máximo? Oito anos no máximo. Mas depois que eu convoquei ele aqui, ele pediu o contágio, foi embora para a reserva, com medo da convocação. Porque aqui ele ouviu o que ele não queria ouvir. como, obviamente, aqueles que estão fazendo esse tipo de atrocidade. Como já foi dito aqui, nós não queremos que os direitos fundamentais do travesti, daquele que teve orientação sexual diferente daquela heterossexual, que ele seja violado, que ele seja maltratado, que ele seja estigmatizado. mas nós também não vamos permitir que o servidor público também seja constrangido, coagido, e quem deu a ordem está cometendo assédio moral. É uma lei de autoria desse deputado, que é a lei complementar 116. Está cometendo assédio moral, está violando direitos fundamentais, e, inclusive, inclusive, se persistir na prática, vai ter que indenizar vocês por danos morais. Vou passar a palavra Alexia, a quem realmente nos interessa, que é a Aline Andrade Rodrigues, agente de segurança sócio-educativo. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputados. Primeiramente, eu queria falar assim que há muito tempo a gente já estava, a gente está vivendo um período muito difícil, né? e, no momento que a gente chega aqui, a gente está sendo desrespeitada, porque o Estado está com todos os seus carros oficiais abastecidos, né? Quando são do interesse deles, eles vêm, eles participam. Ontem mesmo, a diretora da minha unidade estava na cidade administrativa resolvendo alguns problemas, então, a locomoção a vir aqui não seria o problema e ninguém do Estado está aqui. E aí, a gente pensa assim, nós estamos trabalhando numa unidade que trabalha 24 horas e há cerca de quase 20 dias a gente já está sofrendo com a tal resolução. Inclusive, nós todos os dias vamos trabalhar pensando no documento de recuso de procedimento que a gente vai assinar, né? A maioria das minhas colegas já assinaram. Muitas, senhor deputado, estão realizando o processo, o procedimento de revista porque está sendo coagida. Quando a gente é chamada na sala de direção é nos lembrado que a gente está em processo de probatório, que a gente tem vínculo empregatício de contrato e que as consequências que o descumprimento dessa resolução vai gerar para a nossa carreira. Eu pulo pelo nosso vínculo empregatício. Eu estou me recusando a fazer o procedimento porque esse procedimento ele é muito invasivo, né? Como que é feito o procedimento? Quando a gente trabalha numa unidade de segurança, a gente deve resguardar a segurança de nossos servidores, dos adolescentes, dos parceiros, das pessoas que ali transitam. e para assegurar essa segurança, todo lugar que o adolescente vai, ele passa por um processo de revista. Os policiais falam busca, né? E no socioeducativo, se o adolescente sai do seu alojamento, vai comer, vai para a escola, ele tem que passar por esse procedimento. E eu trabalho na única unidade feminina do Estado, né? E o procedimento feminino, ele é feito entre uma mulher e uma adolescente. Com a chegada das travestis, a gente tem que se adotar o procedimento de acordo com a genitália, que é o masculino. De acordo com o nosso POP, que é o nosso procedimento operacional padrão, a revista minuciosa, que quando o adolescente sai da sua visita, que ele sai da unidade ou retorna, é feita da seguinte forma. é POP 06 2003 sobre revista minuciosa. Caso a pessoa seja do sexo masculino, realizar a revista da seguinte forma. Cabelo e orelhas, realizar a revista vistoria manual e visual nos cabelos e nas orelhas do adolescente. Boca, solicitar que abra a boca, retire prótese dentária, caso utilize. Realizar a vistoria visual na boca, solicitando que levante a língua. Barba, para os casos em que a pessoa possua barba excessiva, realizar a vistoria manual. Solicitar que a pessoa se dispa, tire toda a roupa, ok? Inclusive roupas íntimas, tá? Realizar a revista das roupas e calçados com detector de metais e manualmente. No nosso caso, é só manualmente, porque a gente não tem detector de metais na unidade. Frente, solicitar que a pessoa levante os braços e realiza a vistoria visual. Pessoa nua, levanta o braço e vira, para a gente olhar todo o corpo. Prótese, solicitar que a pessoa retire a prótese, havendo necessidade de acionar o profissional de atendimento médico para auxiliar a retirada da prótese, realizar a vistoria visual e devolver a prótese. Pênis. Solicitar que a pessoa levante o pênis, estique o prepúcio e realize vistoria visual. Solicitar que levante a bolsa escrotal e realize revista visual. Anos. Solicitar que realize três agachamentos de frente, olhando para o agente. Caso haja suspeita de irregularidade, solicitar que a pessoa dê alguns passos agachados em frente ao agente. Costas. Solicitar que a pessoa fique de costas para o agente e realize vistoria visual. verifique que a pessoa apresenta lesões ou qualquer irregularidade. Pé. Solicitar que a pessoa coloque as mãos na parede, levante o pé, realize a vistoria visual do seu lado do pé, entre os dedos e repetir o mesmo procedimento para o outro pé. Eu estou lendo é um procedimento que nos rege, é o que a gente tem que cumprir. Eu não estou inventando nada, nenhuma mulher aqui está inventando nada, a gente está lendo. E esse documento aqui é até da minha unidade. Está ok? E aí, eu quero saber se isso aí é confortável para uma mulher fazer. Porque esse procedimento nos fere intimamente, além de não resguardar em nada a nossa segurança. Pensando que esse procedimento não é feito em público, não, viu, gente? É numa sala dois por dois, uma agente e um adolescente. e a gente sabe que o adolescente que está ali é um adolescente que pode nos agredir, pode nos render e não estou falando apenas do transexual, não, estou falando da menina também. A menina, ela já pode fazer isso e ela tem uma força equivalente. E um adolescente travesti, um adolescente masculino também pode fazer. Isso não impede ele de fazer isso também, não. E aí eu pergunto, com um homem hormonal, tamanho, eu tenho alguma chance de conseguir me defender? De conseguir me resguardar? Não tem. E se eu pegar mais eu, mais outra gente? Vamos pensar na supremacia de força do Estado. Alguém aqui fala que eu e uma agente assim, a gente consegue se defender de um homem? Pergunto. Um homem assim, a gente não tem condição nenhuma. E aí, já nos foi falado que a gente não está fazendo o nosso trabalho, que a gente tem que aceitar. Só que a gente vive, a gente está vivendo uma fase que nós, servidores, não estamos sendo respeitados em nada. Por quê? No momento que uma pessoa que não conhece nada de segurança fala com nós, agente de segurança aqui. É uma política que a gente tem que aceitar e que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eu não consegui, eu não dar conta de fazer essa revista em nada me desqualifica como profissional. Sim, resguarda a minha integridade, a minha dignidade. Eu sou agente de todo mundo lá em cima, lá no Estado. Pensa o seguinte, que nós somos assim, cabeça fechada, somos segurança, que temos que fazer, que estamos ali para conter, estamos ali para... Não, nós estamos ali para ajudar na medida do adolescente. Inclusive, toda essa situação tem nos atrapalhado como pessoas, porque a gente não consegue, a gente está em trabalhar uma pelas outras, a gente não está em trabalhar porque a gente quer. Eu estou indo trabalhar porque uma coisa que eu não tenho como justificar no meu probatório é a minha ausência. Se eu não tiver justificativo um atestado e nada. Então, eu estou indo por isso. Porque toda essa situação, a todo momento, para a gente, está sendo vexatória. Ela está sendo difícil. Inclusive, o Estado nos deixava aqui, porque a nossa unidade está lá funcionando. Nós temos uma equipe lá trabalhando hoje, todas as unidades de segurança. e o Estado aqui não está. Nós também aqui estamos representando a nossa segurança pública. A gente tem uma estrutura no Estado, a gente foi até convocada por uma metodologia, para apontar uma metodologia para criar como a gente vai lidar com essa situação. E a todo momento lá, depois da publicação, porque no momento de fazer essa resolução, a gente não foi consultado em momento nenhum. lembrando que nós temos uma unidade sócio-educativa no Estado, na qual, constituída por 10 alojamentos, 3 individuais e 10 coletivos, no qual é um único núcleo, no qual a gente tem vaga para cerca de, no máximo, 50 adolescentes. No momento, a gente está lá com 37. E a gente não tem estrutura nenhuma nem para receber essas adolescentes sem excesso. e no momento que a gente que chega essa resolução, a gente está correndo risco, lembrando que, caso a gente não faça o procedimento, foi informado a nossa direção, que foi nosso passado, que se a gente vai assinar recursos de procedimento com implementação imediata de PAD, na corrigedoria. Então, a gente não tem estrutura nenhuma. Repete aí o que você falou. Aqui, se a gente não realizar o procedimento de revista, esse que eu falei, li, a gente vai assinar requerimento de recuso, ali, minhas colegas depois até tem, ali, já assinamos, que se a gente não realizar... A gente pode tirar uma cópia desse documento ali, se a gente não realizar o procedimento de revista parcial e minuciosa, nós vamos responder processo administrativo, o PAD, imediatamente. Inclusive, já temos muitos documentos já assinados, já na nossa unidade, que, de acordo, vai ser encaminhado para a corrigedoria e que a gente vai responder. E, em nenhum momento, nos foi perguntado se a gente consegue... que o João desce aqui agora, finalzinho, que o João desce, a gente já... Douglas de que? Não, o Neumar ainda é? Não, é candidato. Não, não é não. É candidato, está mandando. Como é que é o nome dele? Douglas de Estevão de Miralha? Não. Esse é o coordenador especial de política de cidades... É esse, que idealizou isso? de sócio-educativo. Pode continuar ali. E nos foi lembrado até do... Quando a gente estava lá na nossa sala de direção, lembrando do procedimento, para a gente assinar o documento, foi frisado que a gente está do estado de probatório, da condição empregatista do contrato, e que a gente está ferindo o artigo 330 do Código Penal que fala da desobediência. E o nosso... O nosso problema não é no cumprimento, porque aqui a gente... A gente não tem problema com gênero, com orientação, isso para a gente é muito tranquilo. É que a gente é segurança, a gente trabalha com a prevenção. Isso em nenhum momento foi visto. E se criou uma resolução sem consultar a própria segurança, porque a gente não tem efetivo suficiente, a gente não tem condição de realizar tais procedimentos. E a gente está lidando com o adolescente, um indivíduo em formação, que a qualquer momento, que até para cumprir sua medida em estabelecimento diferenciado, é respeitada essa situação da adolescência. e ali eles acham que a gente não vai correr nenhum risco, que não vai acontecer nada com a gente, que a gente pode continuar sendo desrespeitada. Eu queria até falar algumas palavras de uma juíza da Vara de Execução Federal que negou o habeas corpus para 11 travestis em unidade feminina. Essa juíza não foi preconceituosa, ela não quis que essas mulheres não cumprissem a sua pena em lugar, ela só viu o nosso cenário prisional que não tem condição e nem só ser educativo. E ela argumentou que para preservação do direito de uns não pode haver desrespeito do direito de outros. É o que está acontecendo com a gente. Para garantir o direito desse adolescente de ser revistado, sendo que nem os mesmos foram consultados, tem que desrespeitar meu fórum íntimo e minha intimidade. Então, eu tenho que fingir que nada acontece, correr o risco e ir lá fazer meu procedimento para garantir o direito do adolescente. E essa juíza, ela fala uma coisa que é o seguinte coisa, as mulheres trans em cárcere feminino seria um fator de risco para os detentos. No nosso caso, sim, seria fator de risco para as nossas adolescentes. Por quê? A musculatura esquelética de quem nasceu biologicamente homem e os seus fatores hormonais lhe asseguram vantagem de força superior sobre mulher. Brasília, uma juíza. Na decisão, né? Isso, a decisão da juíza. E que nesses ambientes de aglomeração é muito corriqueiro a questão de desentendimento, de brigas, porque se não fosse briga não precisava nem ter agentes socioeducativos, a gente deixava as meninas lá, mantinha um na porta, um lá fora, que elas conseguiam lidar com essa medida tranquilamente. Mas não, precisa que a gente acompanhe todas as atividades. E haverá superioridade física de força das mulheres trans sobre as mulheres cis. O que seria a mulher trans e a mulher cis? A mulher cis é a mulher que nasceu com gênero feminino. E a mulher trans é que se entende que tem uma mente diferente, só que o corpo biologicamente não é. E essa força física a gente não pode, hipótese alguma, deixar passar. Ignorar. E o nosso maior problema foi a questão da criação dessa resolução, feita em 25 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial no dia 3 de maio, na qual ela foi feita sem nenhum cuidado, ela foi feita de forma unilateral, de que forma a segurança não foi assegurada. E a gente pergunta, tem vários e vários e várias resoluções já no Brasil, na qual não obriga a mulher passar por esse constrangimento? Por que aqui em Minas Gerais quer nos obrigar? Tem resolução no Espírito Santo, em São Paulo, na qual eles entendem que nós mulheres a gente não, a gente tem que resguardar a nossa intimidade e a nossa segurança. Isso está sendo atropelado, isso está sendo passado por cima. E esse é um desrespeito muito grande, por quê? o Estado está fingindo que nada acontece e a gente está a mais de... Hoje já são dia 27, essa resolução foi aplicada... 29, essa resolução foi publicada no dia 3 e desde o dia 3 nenhum agente de segurança sócio-educativo deita em sua cama e dorme e descansa. Eu tenho sonhado à noite com procedimento de revista. Se eu trabalho para me sobreviver, eu não vivo para trabalhar, essas coisas estão assim. Eu não tenho nenhum direito de ter o meu descanso, porque eu não estou tendo paz, eu estou em trabalhar, obrigada, nós estamos passando por uma situação assim, eu queria que vocês convocassem mesmo, por quê? Nada foi suspenso, nada foi suspenso, nada foi visto e a gente está trabalhando em cima de punição. A gente está trabalhando em cima de punição e aí está muito complicado, porque o nosso problema não é nada contra a política, nada contra... É só um preparo, coisas que a segurança que tem que fazer, pessoas da área que não tem domínio sobre, preparam para a gente cumprir. É o simples cumpra-se ordem maldada. Porque, assim, o nosso maior problema na resolução, inclusive, na nossa unidade, a gente já atende hoje três travestis e o único item que a gente não cumpria era o artigo 11, porque todas as travestis na nossa unidade, elas usam roupa feminina, são chamadas por nome social e todos os eventos de segurança que a gente teve. tivemos problema, inclusive, teve uma travesti que foi agredir outro adolescente, nós precisamos de sete homens para segurar, pensando numa unidade que no Estado a gente está passando por déficit de servidores e o plantão da noite, às vezes, trabalham com nove, dez agentes. Então, assim, é muito complicado a gente trabalhar em cima disso, sabendo que é a imposição em cima do nosso direito. Ok. A presidência indaga o senhor Alex, Alex Batista Gomes, se deseja fazer alguma consideração. presidência tranquiliza a senhora Aline e os demais e as demais agentes sócio-educativas, considerando a gravidade dessa situação, entendemos que a senhora Camila Barbosa Neves, subsecretária de atendimento sócio-educativo, o Sobiel Rocha, devem vir aqui a essa comissão e que sejam convocados para prestar os esclarecimentos e para que eles demonstrem aqui de onde eles tiraram essa ideia estapafúrdia. Bom, Alex, como você mesmo percebeu, a Aline, ela, neste caso, era a pessoa mais bem indicada para poder tratar dessa matéria. Mas vou te passar a palavra seja breve, até porque nós não vamos exaurir esse assunto aqui neste momento, nós vamos remarcar a audiência por poesão. Só uma pequena consideração. Eu recebi uma informação e o Alex saiu porque eu pedi para eles tentarem conseguir um memorando, para saber quem é o inteligente que assinou esse memorando, onde, segundo, nós não vimos esse memorando, eu estaria num memorando interno que há agente que deixar de cumprir essa determinação seria enquadrada, inclusive, criminalmente, artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Eu queria primeiro entender onde que cabe crime de desobediência numa atividade de natureza administrativa. Eu queria entender quem é esse memorando, eu faço questão de ver para saber quem assinou, porque quem assinou nunca passou perto assim a mil quilômetros da distância de uma faculdade de direito. Dizer que recusar a cumprir uma ordem administrativa, isso configura com o crime de desobediência. Eu acho que esse só pode ser da Comissão de Direitos Humanos, porque lá tem uns caras muito loucos. Está certo? Eu quero esse memorando porque essa pessoa nós vamos ter que chamar aqui para se explicar, porque eu acho que ele nunca leu o artigo 330, o que que diz e qual é a ideia que se tem. Quem é o sujeito ativo ou passivo desse crime? Eu acho que é esse cidadão. Então, esse memorando, não sei se alguma das meninas tem, se tiver, traz para a gente aqui, que a gente quer, inclusive, colocar na pauta dos convocados quem assinou esse bendito memorando. Ok? A palavra do senhor Alex Batista Gomes. Bom dia a todos. Eu vou ser breve, só vou fazer uma colocação, porque, quando vindo dessa resolução, está vindo adolescente de outro estado, travesti, transexual, cumprir medidas sócio-educativas aqui no estado de Minas Gerais. Está chegando um adolescente do estado de São Paulo, da Fundação Casa, para cumprir medidas aqui em Belo Horizonte, nessa unidade sócio-educativa, por causa do gênero dele. E São Paulo, com toda a estrutura que o estado de São Paulo tem, São Paulo é locomotiva do país, sobre todos os aspectos. São Paulo, economia pujante, eles têm muito mais recurso do que aquilo. Aí vem de lá para cá. Eu não vou ser redundante, o que a Aline falou, já completou tudo que a gente queria ter falado. Até porque ela, como mulher, como agente feminina... Ela que sente o efeito lá no final, e a gente lamenta pelo poder executivo não mandar ninguém para, pelo menos, compor a mesa, que eles não vão fazer nada, pelo menos, para eles virem escutar o que tem que ser feito. Aí a gente aguarda a próxima audiência pública para... E os documentos necessários a gente vai encaminhar para a comissão. Presidência, gostaria só de trazer aqui os ensinamentos de Celso Santana e Bandeira de Melo com o direito administrativo. Talvez alguns administradores precisavam ler aqui essa obra de um dos maiores administrativistas do país, que é Celso Santana e Bandeira de Melo. é, nessa edição, curso de direito administrativo, na página 102, ele diz o seguinte, abre aspas, nos termos do artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Aí não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejantos, diz-se em virtude de lei. logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se tiver previamente embasado em determinada lei, que ele faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administratos, salvo em lei já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha milidenciar. Além dos artigos 5º, inciso 2 e o artigo 84 da Constituição da República, inciso 4º, donde resulta a compostura do princípio da legalidade no Brasil, o artigo 37 faz a sua expressa proclamação como canone regente da administração pública, estatuindo, abre aspas, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, a função do ato administrativo só poderá ser a de agregar à lei nível de concreção, nunca lhe assistirá instaurar originariamente qualquer cerceio à direita de terceiro. Traduzindo, não poderá por resolução violar direitos fundamentais das agentes, não poderá por resolução passar por cima do Estatuto do Servidor Público, que não tem essa previsão, que não tem, não poderá passar por cima da Lei Complementar 116, que disciplinou o assédio moral no âmbito da administração pública estadual. é isso que Celso Antônio Bandeira de Melo está dizendo aqui. Mas, talvez a senhora Camila Barbosa Neves, subsecretária de atendimento socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, não saiba disso. Então, ela será muito bem-vinda para que a gente mostre quem é Celso Bandeira de Melo, o que que ele nos ensina, e para o senhor Biel Rocha também. Então, é por isso que nós vamos cobrar com mais veemência dessas pessoas que estão ali e que são responsáveis diretamente por esse ato. Então, eu queria tranquilizar as senhoras agentes, dizer que continuem esses atos aqui. Nós vamos pedir explicação por que que fizeram aqui uma comunicação, está aqui Fernanda de Almeida Roberto, no dia 10 de maio, nesta data, às 15 horas e 18 minutos, a servidora supracitada recusou-se a realizar os procedimentos de revista minuciosa, superficial em adolescente travesti, Letícia Gabriela Potter, conforme determina a resolução número 18. a famigerada resolução. Não tenha medo de descumprir essa resolução. A pessoa que fez isso aqui, aqui, o nome legível, a Fernanda, a assinatura do servidor, Érica Vinhal Rodrigues Vieira, testemunha. Bom, é bom que esses documentos aqui podem subsidiar, inclusive, a ação judicial. A ação judicial. Então, aí, síntese ZENC. Já pode, porque isso aqui é algo robusto. Eu ouvi muito bem aqui a fala da Aline, então, elas estão passando por uma situação humilhante, vexatória e constrangedora. e isso é o suficiente tanto na fala da Aline para que fique aqui devidamente registrado essa denúncia que é gravíssima por parte da administração pública. presidência, considerando a necessidade de aportarmos aqui dois requerimentos e eu deixei claro aqui durante a minha fala que a reunião ela não iria acontecer e que estaria prejudicada, que, portanto, nós ainda continuamos na terceira fase do ordo dia que compreende o recebimento da discussão e votação, a presidência suspende o trabalho por cinco minutos para que a gente possa aqui rascunhar requerimentos e já acertar a próxima data da próxima audiência pública. Estão suspensos os nossos trabalhos. Sendo notificadas para a abertura de PAD de procedimento administrativo disciplinar pelo não cumprimento do memorando que viola e processo criminal. E processo criminal. Portanto, deputado João Leite, que o requerimento de autoria dos três deputados e eu passo a fazer aqui a leitura do requerimento considerando a necessidade de estabelecermos. O presidente se informa à senhora Aline, ao senhor Alex e aos demais participantes que estamos remarcando a audiência pública para o dia 12 de junho. às 10 horas da manhã. Dia 12 de junho às 10 horas da manhã. E a presidência recebe o seguinte requerimento que submete a sua votação. Os deputados que subscrevem, deputado sargento Rodríguez Cabo Júlio e João Leite, requerem à vossa herência os termos regimentais, precisamente, no artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o teor da resolução SESP, número 18, de 25 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normativas para o atendimento e tratamento da pessoa LGBT no âmbito do sistema sócio-educativo do Estado Minas Gerais. Convocando-se para a mencionada sessão o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Biel Rocha, e a subsecretária de Atendimento Sócio-Educativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Camila Barbosa Neves, tendo em vista a grave situação relatada pelas agências do sistema sócio-educativo durante reunião desta comissão realizada na data de 29 de maio de 2018, incluindo a violação da dignidade das agentes envolvidos durante os procedimentos de revista, bem como as ameaças de instauração imediata de procedimentos administrativos disciplinares em face dessas profissionais. Em votação o requerimento. Os senhores deputados com a prova permaneço como segundo. Aprovado o requerimento. Presidência Ok. Presidência agradece a presença da Aline, do Alex e apenas para confirmar que esta reunião está remarcada para o dia 12 de junho às 10 horas da manhã. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.